Fala galera do canal, mais um resultado, mais um vídeo produzido, é o seguinte, mano Hoje no grupo, o Crazy que mandou, né Crazy? O vídeo da Sayuri lá? É como foi no meu canal, nem quis atravessar as ideias Quer dizer... Ah, edita essa puta, tem que trocar um Como o vídeo foi no meu canal, eu passei o Crazy porque ele queria boçar na mansão maromba, não é isso? Vou boçar no meu canal porque ela saiu no nosso Primeiro vídeo da Sayuri, vamos ver se a Sayuri mudou E o próximo vídeo é do anão O anão chegando aqui na mansão Quanto tempo tem a da Sayuri, oito meses? É, por aí oito meses Então vamos ver, reagindo ao vídeo da Sayuri Nossa, não mudou nada, senhor Ah, já, ficou Muitas vezes atrás não mudou nada Tá numa geladeira, filha? Nossa, igualzinha, formal, tá no formal Tá no formal Tá beleza Sua irmã? É, o vídeo reagindo ao vídeo, é? É Sayuri, não é preciso ir urgente comprar roupa, Sayuri É a blusa que ela tá usando Meu Deus Você viu os PC ali? Vamos lá Como é que era aí a casa? Caralho Gente É aqui que a gente tá, cheio de PC É totalmente diferente Nossa, os caras já estavam aqui, véi Me dá zoado, né? Isso Nossa, ele não mudou nada, véi Ela não envelheceu um tantinho Nem a roupa A gente já fez um stream de gaming, de FIFA, de Tekken Mas live, live não A gente tem uma ideia de fazer live mais perfeito Não tinha o teto ainda lá Não tinha o teto ainda, não tinha o teto ainda Depois foi 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 o teto ainda Tem um varal ali no meio da casa, ó Caralho Super normal no dia de hoje Nossa, eu cheguei nesse mesmo tempo aí Olha, esse é o espelho do corredor, hein Era naquele banheirinho Aí aqui é a parte que estão reformando pra expandir Caramba, filho Olha como é essa, velho Faz o tempo que é o meu pai Olha aí Olha o quarto do líder Vai ser um quarto daquela pessoa? Não, vai dividir Quatro pra cada pessoa Quatro pra cada pessoa Expectativa, a realidade Quatro pra cada pessoa Demaçada Só aqui não Uma laje Caramba, velho Aumentar o público Você chegou a quantos seguidores aqui? Vinte e cinco mil Vinte e cinco mil Vinte e cinco mil? E hoje? Se não pode agora? Seiscentos mil Tá comprando, tá comprando, viu? Tá comprando, tá comprando, velho Sortei, sortei, sortei Não, só confiar em Deus Porque essa oportunidade que eu tive É muito incrível Eu nunca esperaria que eu esteja aqui O Matheus queria que eu entrasse na casa Só que eu falei assim Só que eu falei assim Não, no caso Aí eu mandei uma mensagem pro Togo e deu isso Tô aqui agora Jogava Jogava Eu jogava bastante jogo de tiro Só que agora eu tô focando no LOL É... É isso É jogar, entendeu? Porque... E falar com o público também Precisa falar com o público Mas de resto assim Muita gente acha que a gente fica falando, falando, falando Mas o pessoal gosta mesmo de ver a gente jogar Não falando muito durante isso Era o Aram? Era o Aram, essa música Aqui vai ser uma área de lounge Vai ter uma churrasqueira pra ser no carro É, 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 é Aí faz tempo aí Vamos, vou ajudar A churrasqueira nem tinha ainda, ó É, 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 é que uns dois dias antes Eu tinha falado pra ela Eu tinha falado que tava procurando mulheres pra casa E ela viu o perfil das meninas Ela pensou Ela saiu não há muito tempo Não vai dar pra mim E passou dois dias O Tuburo respondeu E aí deve ser legal Ela convidando ela pra casa Amaral No outro direct E convidou ela Então foi muito incrível isso Olá Quem tem a roupa lá Ela tá almejando uma placa também, né Só de ver Uma placa lá A primeira a chegar aqui nessa casa É o que eu quero É embaixador Talvez Pelo menos uns 100 mil inscritos, né Mas a gente tem que sonhar alto Tô tentando, batalhando Preciso postar mais no canal também Porque tô focando na live e na Twitch Então É Olha o tamanho da aliança no dedo dela Então eu começo a focar mais no dedo também Aprenda a postar os jogos no canal Queria agradecer muito o Tuburo por me dar essa chance De abrir as minhas portas Porque sinceramente eu não tinha muito O meu namorado sabe que às vezes eu fico muito deprê em casa Porque eu fico pensando que eu não consegui fazer as coisas Mas isso me deu um gás Porque eu já tava meio estagnada no canal E só dele me chamar pra cá Já quero fazer muita coisa Quero até ajudar os tcholos a fazer stream Quem sabe tipo juntos assim Eles conseguem também E até eu também Porque o coletivo faz a gente querer trabalhar É Se esse ele vai ter que me ensinar O LOL eu posso te ensinar pra ele Você jogou LOL? Não? Não 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 Mas bom Porque tal Qualquer jogo que tem campeonato você consegue ganhar dinheiro Eu jogo LOL e o pessoal assiste bastante Querendo 때문에着 muita statesadora Mas eles estão pedindo bastante Free Fire Eles querem que eu jogue Free Fire com os tchiolas Querem que eu jogue Pub tambem Só que precisa montar uma equipe se quiserem montar Não, de bobo, já. De boa. Agora tem o vídeo, eu conheci o seu vídeo. Cadê esse vídeo? Tem quanto tempo esse vídeo? 8 meses. 8 meses. Ela aí, não é? Olha aí, vem as meninas da moça maramba para... Isso é lá na Zan, pai. Nós vamos? Nós vamos nem existir ainda Não existir ainda? Sumiu, foi de novo se iniciando Isso é o começo Olha o cheiro A instabilidade do netone do filho Mas agora é a culpa maior, hein? Está o quê? Está arrumando o seu cabelo? Estava achando que você está com vergonha de mim Não ciumenta não Não ciumenta você Mas aí, vai treinar com a gente, cara? Vamos ao treino hoje? Que isso, pô? Mais um treinozinho aí, um cardio Vamos comer o que hoje? Essa cabelinha só de energia, ela está com uns 2.500 reais O cabelo da misé Aí sim, hein, mano? Quem sabe eu entrar no projeto aí? Tem ambição de fazer isso? Academia? Projetos? Olha aí Parece um pico lá Parece um bicho do mato Falou, rapaziada, estamos juntos Então é isso, galera Viu no novo se iniciando, jogou na área Ficou mesmo na área Ficou na área Tentei puxar um assunto com ela E vou fazer um carvizinho pós-treino aqui A Matheus ali grava Vamos pôr do anão, vamos botar no anão Ela tá bem tímida Mas a gente vai voar Então vamos fazer um carvizinho pós-treino Vê lá Peraí, deixa... Deixa só eu dar o pneu dela aí Vem cá, pai O que você tem pra falar? Então sobre o que? Um vídeo sobre o que mudou a sua vida Sobre como tá a sua vida Ah, mudou completamente, né? Eu consegui aumentar meu público Tinha 25 mil, agora eu tô com 600 mil Na Twitch Eu já tô com quase 200 mil, né? E também Um detalhe muito importante Eu acho que eu consegui ajudar o Tog Que é uma das coisas que mais As pessoas Me acolheram Foi porque eles falavam que foi a primeira pessoa Que falou em ajudar o Togoro Não sei se você lembra disso E... Eu acho que eu consegui Consegui te ajudar com alguma coisa Com o que? Muita coisa... Tem algo específico? Não sei Você tem que saber Eu tenho que saber? Por quê? Não sei Não sei? Você se sente ajudado? Grato, grato? Claro que eu sinto Não sei Principalmente vai ser o dedão Não, para Mostrou o dedão Não, para Perdeu a linha? É isso Palmas, né? Palmas, né? Hora do Anão Cadê o Anão? Vem lá, filho Vem cá, não Vem cá Nossa, Zé Vem cá, não Vem cá